A CIDADE NO BRASIL Vá... Vá. 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 Vá, vá. Vai. Vá, vá. Vá. Vá, eu te odeio. Eu ainda penso que isso tudo é uma loucura. Vá. Vá. Vá, vá, vá. Vá, vá... Vá, vá. Vá, vá, vá. Por favor, minha filha. Por favor, por favor, mas o que é isto? Eu não tenho. A senhora diz que está fora, eu sei isso. Não, seu padre, eu já sofri muito por essa mulher. Eu é que sofri por vós-me-ser. Sai daqui, sai, eu te odeio! Ele é um louco! Sai daqui, sai! Eu nunca mais quero ver vós-me-ser. Eu que nunca mais quero vê-lo! Ele é um louco, é um louco, sai! Sai! Sai!